E aí galera, aqui quem fala é o lateral esquerdo Roberto. Queria pedir todo o apoio à torcida da Ferroviária para poder comparecer aos estádios, para poder nos dar aquela força. Vocês estão vendo o nosso trabalho forte, estamos na luta para o acesso. E é muito importante a presença de cada um de vocês, porque vai ser um jogador a mais.